Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e no nosso vídeo de hoje eu vou estar testando duas receitinhas dessas que a gente aprende no aplicativo, né? A primeira é o sorvete e a segunda é o famoso arroz de preguiçoso. É a primeira vez que eu vou estar fazendo essa receita e vamos ver como é que sai por aqui, né? Se é aprovado ou não. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo por aqui e bora para o vídeo! Meus amores, eu já vou começar aqui fazendo a nossa sobremesa e para fazer essa sobremesa nós vamos precisar aqui, ó, separei os ingredientes, né? Vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, um pacotinho de suco de morango, pode ser da sua preferência, uma xícara de leite, 200 gramas de chocolate, pode ser ao leite ou meio amargo e mais uma caixinha aqui de creme de leite, tá? Então, aqui no recipiente, eu já separei, nós vamos colocar o chocolate e vamos colocar o creme de leite para a gente fazer uma ganache e aí a gente vai levar no microondas de 30 em 30 minutos até dissolver bem o chocolate, até ele ficar bem dissolvidinho, tá? Ganache aqui já toda derretida, olha, eu coloquei um minuto só, deixei 30 minutos, mexi, depois eu fui e deixei mais 30 minutinhos, tá bom? Toda derretida aqui, peguei aqui uma forma, essa minha forma, ela tem 23 centímetros de diâmetro, aí eu vou colocar aqui toda essa ganache, olha só que delícia! Agora, nós vamos levar essa ganache para o freezer por uma hora de tempo até ficar bem durinha, bem consistente. Vou colocar agora no liquidificador o creme de leite, leite condensado, leite em pó, e o nosso suco. Lindonas, esqueci de ligar a câmera e já despejei o conteúdo todo aqui na minha forma, e agora eu vou levar no freezer por 3 a 4 horas de tempo, tá bom? Aí depois a gente volta para desenformar. Eu vou começar aqui a colocando o frango para assar de forno, tá? Eu cortei aqui pimentão, cebola, tomate e piquei um alho. Vou colocar aqui no refratário e depois eu vou colocar papel alumínio e vou levar para o forno, tá? Eu vou começar aqui, tá? Eu vou começar aqui, tá? Então, lindonas, vou estar fazendo aqui o arroz de preguiçoso, né? É a primeira vez que eu vou fazer esse arroz, gente. Espero que fique bom. Eu já coloquei aqui cebola e o alho para fritar, já está até dourando o alho. Agora eu vou colocar calabresa. Para dar uma fritada aqui na calabresa. Calabresa já está douradinha aqui. Agora eu vou colocar tomate, milho, ervilha, azeitona. Vou colocar aqui duas medidas de arroz. Molho de tomate. Coloquei uma xícara de molho de tomate, aproximado. Tempero seco. Sal. Sal. Sal a gosto. Sal. Sal a gosto. Sal a gosto. Sal a gosto. Sal a gosto. Lindonas, nosso almoço aqui já pronto. E olha só o nosso franguinho como ficou. Está com uma cara maravilhosa, gente. E olha só aqui o nosso arroz. Espero que esteja bom, né? É a primeira vez que eu fiz. Vamos ver como é que ele está. Fiz aqui também o feijãozinho, tá? E agora nós vamos almoçar por aqui. O Disley foi... Foi comprar um açaí para a gente comer aqui com... Com essa comida, né? E o meu irmão também vai almoçar por aqui. Ele chegou hoje aqui, né? E aí ele vai almoçar com a gente também, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu apresentar aqui O Rony, né? Então, meus amores Esse aqui, olha, é meu irmão Rony, tá? Ele vai almoçar com a gente Aqui hoje, dá um oi aí, mano Oi Rony, tá? 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 Lindonas Nossa sobremesa aqui já está pronta Agora eu vou desenformar Pra ver como é que ficou, né, gente? Já passei aqui a faca toda em volta dela Pra soltar um pouquinho Não soltou Vou esquentar um pouquinho aqui na boca do fogão Pra ver Se fica mais fácil Prontinho Agora eu acho que Agora acho que vai Meus amores O pudim Não ficou durinho Como vocês podem ver aqui Ele deu um trabalho Pra tirar da forma, né? Então o que eu aconselho vocês A fazer Essa sobremesa Na travessa Aí coloca invertido Ao invés de colocar o chocolate embaixo Coloca o morango embaixo E o chocolate em cima Acredito que vai ficar melhor Ele não Ele ficou mais de 5 horas de tempo No freezer Mas ele não ficou durinho Dentro ele ficou mole Aí quando eu desenformei Ele esparra a mão toda Na forma Olha só Mas agora vamos provar Pra ver o gosto, né? Vou experimentar aqui agora Nossa, gente Muito bom Com o gosto Daquele Bombom Sensação Ficou bem gostoso Porém A aparência dele, né? Que não ficou legal Agora eu vou falar pra vocês A minha opinião E das pessoas Que experimentaram aqui, né? Primeiro eu vou falar Do arroz De preguiçoso Ele foi super aprovado Tem algumas pessoas Que já viram Essa receita, né? E sabe Que tem várias maneiras De fazer essa receita Você pode colocar O que você quiser Pode colocar Carne seca Frango Cenoura Pode colocar Várias coisas Eu coloquei O que eu tinha aqui Ele foi super aprovado Gostei muito Vou fazer outras vezes Colocar outras coisas Também nele, né? Fai testando Já o O sorvete Ficou muito parecido Com aquele Bombom Sensação, né? Mas eu achei ele Muito, muito doce E também Eu achei ele Bastante dificultoso Na hora de Desinformar ele Ele dá bastante trabalho Mesmo eu deixando O tempo De três a quatro horas Como foi pedido Na receita Ele ficou mole E acabou Esparramando na forma, né? Então Eu, pra mim Eu acharia melhor Fazer Aquela sobremesa De De travessa Porque aí não precisa Estar desenformando E também Eu consertaria um pouco Ali Na questão da doçura, né? Mas De boa Gostamos muito aqui De todas as receitas Foi bem legal Experimentar, né? Testar coisas novas Aí E aí é isso E se vocês quiserem Que eu teste Alguma receita Aqui, né? Vocês deixem aqui No comentário Que aí eu vou pesquisar E trago a receita Aqui pra vocês Tá bom? Então, meus amores Esse é o nosso vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Um super beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Beijo no coração Tchau Tchau Tchau